Eita, envergonhada! Encontro desajeitado, onde posso me esconder. Essa conversa foi muito desajeitada, eu não sei. Ele tá envergonhado também. Eita, o que ele tá olhando assim pro Theo? Olha o olhar dele. Olha o olhar dele pro Theo. Será que ele tá apaixonado pelo Theo? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje nós temos mais um episódio de The Story! Gente, no último episódio foi uma live que eu fiz quinta-feira pra comemorar o episódio 40 da série. E olha só, semana que vem, dia 10 de novembro, sexta-feira, vai estrear a expansão Cães e Gatos do The Sims. E eu quero muito fazer uma live reagindo a essa expansão, porque vai ser a primeira vez que eu vou jogar. Então deixa aí marcado 6h30 pra gente fazer essa live dia 10 de novembro, sexta-feira, ok? 6h30 da tarde, às 18h30, horário de Brasília, ó. Deixa anotado aí no seu celular, na agenda, no despertador, em tudo. Vamos fazer bombar essa live! Eu quero muito compartilhar com vocês a minha reação. Eu não vou abrir, não vou jogar nada. Vai ser tipo reação mesmo, beleza? E agora vamos jogar! Mas antes, ó, não esquece daquele like, que é super importante. Vamos bater a meta de 25 mil likes pra Tercefano já liberar o próximo episódio, hein? Bora clicar no gostei, bora compartilhar com as amigas. E bora jogar! Olha só, coloquei a Hannah pra dormir, porque daqui a pouco ela já vai trabalhar, daqui a 3 horas. O resto do pessoal tá bem. O Theo trabalha só daqui a 2 dias. Então eu vou colocar o Theo pra ir lá conhecer as garotas Tumblr, né? E de repente chamar a Silmara, se ele não gostar de nenhuma delas. Pra, né, fazer algo assim, quem sabe um encontro... Ai meu Deus, Theo! O que que você fez? Tá inundando a casa, vai consertar? Ora, reparar. Quero nem saber. Vai dar um jeito de aprender a reparar isso daqui. Agora você já é um jovem adulto. E bora limpar tudo isso, né, Theo? Pelo amor. É, eu já vou colocar pra mudar alguns looks da Sandra. Vamos aproveitar que ela estava tomando banho. Já que na live ela virou uma adolescente, vocês viram? Olha aqui, ela tá... Ela... Olha, ela é muito lindinha. Vocês gostaram dela? Eu só mudei o tipo de cabelo, a cor e tudo mais, porque tava com um aspecto muito de velho. E aí agora eu vou colocar alguns looks a mais, mudar alguns. Porque eu fiz mais rapidinho, só pra gente não perder tempo na live. Então bora trocar os looks dela. Eu gostei muito desse look, tá? Gostei muito mesmo. Deixa eu só ver se tem algum outro sapato pra ela usar. Olha que legal esse! Amei! Tá super na moda. Vou colocar o branquinho, ó. Pode ser... Meu Deus, ela ficou com um bundão, né? Um peitão. Vocês que decidiram assim. Eu vou colocar cílios nela, que faltou. Ela ficou muito linda. Muito, muito. Olha que lindos cílios. Uau, delineado gatinho. Meu Deus, dá até pra fazer uma make com a paleta Naked. Que loucura! Eu vou colocar um marronzinho claro pra ela. E precisamos de cílios. Ai, que linda essa make. Eu vou deixar essa daqui. Deixar ela com o rosto um pouquinho mais fininho. Ficou bonitinho, né? Ai, que linda! Olha! Bom, vou acrescentar mais um look. Que bom, gente. Então deixa eu mostrar pra vocês como que ficaram os looks da Sandra. Eu amei. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Então, o primeiro look, ó. Eu só coloquei esse sapato diferente. A única coisa que eu mudei. E em todos os looks eu coloquei uma sombra nos olhos. Esse delineado gatinho com cílios. E um batonzinho. Olha só, cara. Eu tô apaixonada por ela. Eu tô achando ela muito linda mesmo. Aí eu adicionei mais um look casual pra ela. Que é esse daqui com calça, saltão e t-shirt amarradinha. Que eu achei que ficou muito legal. Os looks formais da Sandra. Olha só, gente. Babadeira esse daqui, ó. Poderoso. Vestido longo vermelho com decotão. E o primeiro é esse daqui. O pretinho vestido básico que a gente já tinha escolhido antes. Então, duas opções bem diferentes, né? Eu sei que ela é adolescente. Porém, desde novinha ela já tem, assim, uma vontade de se arrumar. De querer, né? Aparecer real. Look atlético dela, então. Olha só. Coloquei essa opção que eu achei que ficou bem fofo. Um shortinho com um pouco de brilho. Uma t-shirt amarrada. E um tênis bem confortável. E a outra opção é aquela que a gente já tinha feito na live juntas. Que é uma calça de moletom. Um top, assim, com decotão. E manga comprida. E o tênis também bem confortável. O look pijama. Look de soninho, de hora de dormir. É bem mais bonito, assim. Mais ousado dela. A primeira opção é essa. E a segunda opção é essa daqui. Olha só. Dois conjuntinhos super fofos. Looks fast. Olha só. Eu troquei aqueles shorts que vocês falaram que tava muito curto. Realmente tava muito curto. Então eu troquei por uma sainha. Coloquei um tênis com saltinho, assim, com dourado. Que ele remete a uma coisa mais chique. E esse daqui é o look festa. E a segunda opção é esse daqui. Que, assim, é um look festa. Só que, tipo, é a festa, sabe? Se ela for, tipo, pra uma festa babada, ela vai com esse vestido todo cheio de brilho. E a roupa de banho. Esse daqui era o biquíni que a gente tinha escolhido. Eu vou tirar esse acessório que eu não gostei. E a segunda opção é um maiô cavadão de abacaxi e decotão. Olha só. Eu amei. Eu amei, 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 amei. Amei, amei real. E é isso, gente. Vamos ver sobre a personalidade dela. Ela fala, assim, com um tom doce. Ela anda no estilo padrão. Editar relacionamento. Mãe, pai, irmão, irmã. Ok. Perfeito. Agora, bora jogar. Gente, vocês lembram que quando o Theo fez aniversário, o Travis mandou um presente pra ele, né? Só que eu vim aqui no inventário, não tem nada, gente. Peça de aprimoramento é isso que ele acabou de pegar. E as outras coisas tudo ele já tinha. Eu não sei pra onde foi. Será que se eu colocar em modo construção, fica aqui no inventário da família? Nossa, quanta coisa tem aqui, né? Eu vou vender tudo. Que a gente não vai usar, né? Ah, esse daqui, esse balão de festa, eu vou usar. A gente pode usar pra alguma festa de aniversário, né? Nossa, olha só que legal. O negócio de laboratório químico. Esse daqui eu não vou vender, não. Eu não vou vender, não, porque é difícil de conseguir, né? Pronto, vendemos tudo que a gente tinha. Estamos com 65 mil. Caraca. E aí, vocês comentaram muito pra eu não esquecer de pagar as contas. Mas tem conta aqui pra pagar? Não tem, gente. Ainda não tem conta pra pagar. Ainda não veio. Ah, uma coisa que vocês pediram, falaram também, já que agora não tem mais... Olha, o Jay aqui nadando na piscina. Já que não tem mais crianças, a gente pode vender isso aqui. Urra, 3.600. E aí, gente? O que a gente poderia fazer nesse espaço que ficou vazio agora? A gente poderia aumentar a casa também, né? Mas eu ainda não sei o que a gente poderia fazer aqui. Me deixem de sugestões aqui embaixo. Eu acho que a piscina já tem um tamanho bom. Ou daria pra fazer uma piscina bem grandona aqui. E ampliar esse espaço até aqui. Não sei. Já que já tá mais cedo e o Theo não vai trabalhar. Eu acho que a gente podia ir lá conhecer as meninas, né? Bom, aqui é a casa dos boys, né? E tem uma outra aqui, ó. Aqui tem as meninas. Visitar família. Vai lá, Theo. Vai sozinho mesmo. Vai lá fazer amizade com as meninas que moram aqui, né? Eu sei que você já foi cumprimentar elas e tudo mais. E aí, depois, a gente pode ligar pra Silmara qualquer coisa. Tem a Eliana também, né? E aí, eu vou deixar a Hannah ir trabalhar sozinha hoje. Pro Theo poder, né? Pra gente poder ficar com o Theo e poder ir lá visitar as garotas. Bom, Hannah foi trabalhar. Eu não vou acompanhar ela. Vamos tomar um cafezinho, Theo. Nossa, olha essa daqui que tá passando por aqui. Ela é muito branca. Marina Alves. Ela é muito branca, gente. Será que ela é vampira? E essa daqui? Eita, amiga sua louca. Giovana Santos. Deu algum bug aqui, ó. Na blusa dela que ela tá só de sutiã, hein, amiga sua louca. E eu vi também que vocês me pediram muito pra eu envelhecer a Sofia, pra ela poder ficar com o Max, que é um dos garotos bonitões lá da nova casa, né? Só que eu acho que tá muito cedo pra envelhecer a Sofia. Eu queria que ela aproveitasse um pouquinho mais essa fase dela, sabe? Então eu vou esperar um pouquinho. Quem sabe no próximo episódio a gente envelhece a Sofia, né? Mas comentem aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Eita, Théo, cadê? E pior que as meninas daqui, elas são todas adolescentes, né? Bom, eu vou colocar ele então pra cumprimentar essa menina. Será que ela é uma vampira? Não consigo fazer nada com ela. Eu coloquei o Théo pra ele ligar pra Assi e o Mara, gente. Já que a gente não conheceu... Já que a gente não conseguiu conhecer melhor nenhuma das outras meninas, né? Bom, ó, eles estão se falando. Então vamos convidar para o lote atual pra ela vir aqui na nossa casa, né? Já que ela tá de boa conversando. A Silmar... Ai, meu Deus, ela já tá aqui. Ai, meu Deus. Silmara. Ela diz o sincero. Oi, querida. Ai, meu Deus, ela tá fazendo biquinho. Não aguento. Que fofa. Ela foi tirar uma selfie e fez um biquinho ainda. Gente, ó, para tudo. Se o Théo for realmente ficar com a Silmara, a gente precisa dar, tipo, um banho de loja nela, né? Olha os looks dela. Ela tá meio estranha. Olha, Lili. Mas ela é muito fofinha. Eu gosto dela. Eu gosto. Gente, olha só. Se eu venho aqui na Silmara, ela é adolescente ainda. E, olha só, tá escrito Pombinhos. Uma conexão entre corações curiosos. Isso pode se tornar um belo mamãe. Meu Deus, olha o jeito que essa daqui anda. Meu Deus, eu preciso mostrar isso pra vocês. Olha aqui o jeito que ela anda. Olha, meu Deus, olha isso. Olha o olhar. Olha o olhar. Essa daqui tava andando. Ela baixou o oclinho. Você tá olhando ali, ó, de cantinho de olho pra eles. E a Silmara, olha só. Parece que o Théo vai abraçar, beijar ela, sei lá. E ela também tá olhando de cantinho de olho. Será que é a mãe dela? Não sei o que foi. O que rolou? Rolou treta aí. Vamos continuar. Uma chamada recebida. A diretora está ligando. Atender? Vamos atender. Atrasada pra escola? Como assim? Cadê a Sandra? Que estranho. Enfim, vamos continuar nosso papo aqui. Caraca, não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. Vamos levar a Silmara lá pra casa? Gente, eu vim aqui atrás da Sandra, que essa louca não foi pra escola. Onde é que já se viu ali que, ó, ir pra escola? Sua doida. Foi. Vou dar controle pro Théo. Acho que a Sandra vai levar esse porro na escola, hein? Só acho. O que que o Théo tá fazendo aqui sozinho? Vou colocar a Sandra pra fazer amizade também. Cadê a Silmara? Ela fugiu. Cadê a Silmara, gente? Eu pedi pra Silmara vir passar o tempo aqui. Vou cuidar da Sandra. Ela já fugiu. Lucas. Ei, Théo. É o Lucas. Quer sair hoje à noite? Quero! Que demais! Boate! Vamos, bora! Era tudo que a gente precisava pra tal conhecer pessoas novas. Ó, vamos pausar aqui o jogo. Festejando com os amigos do clube. É hora de passar o tempo com os amigos do clube e festejar a noite inteira. Vamos lá, ó. Esse aqui, então, é o Lucas. Vamos ver quem veio. Ah, essas daqui a gente já conhece. Quer dizer, esse daqui ou essa daqui? Cláudio. Ops, foi mal. Cláudio, que esse teu look parece que era ela. E a Cíntia? Hum, vamos dar um oi para a Cíntia. Primeiro vamos dar um oi pro Lucas, né? Coitado. Mas, tipo, é 1h39 da tarde. E eles vieram para a boate. O convite era pra eles virem hoje à noite. Tipo, a boate tá vazia. É claro, né? Quem é que vem pra boate? Uma e pouco. Meu Deus, que a Cíntia tá aqui na dança, ó. Ai, meu Deus, quem é essa? É bonita? Olha, parece a Hannah. Flávia Bueno. Hum, apresentação amigável. Vamos lá conhecer a Flávia. Ó, a galera começou a chegar aqui. Eita, o que ele tá olhando assim pro Theo? Olha o olhar dele. Olha o olhar dele pro Theo. Será que ele tá apaixonado pelo Theo? E essa mulher, ela tem uma cara... Não sei se essa sobrancelha é dela, mas ela tem uma cara de má, de brava, né? Não de má, mas sei lá, de uma pessoa brava, assim. Theo descobriu que Flávia trabalha como culinária no local preparar um prato. Hum, ó, o Theo já se aproximou dela. E eu acho que o Lucas não gostou muito. Quem acha que o Lucas tá apaixonado pelo Theo, hein? Comenta aí embaixo. Só acho, olha só. Ele não tá gostando muito porque ele ficou meio excluído, assim, né? Não sei. Joguei no ar, assim. Ih, gente, vocês viram? Ele deu um abraço nela e o Lucas ficou... Eu acho que o Lucas gosta do Theo. Ferro. Ai, a Flávia é romântica. Adoro pessoas românticas. Gente, olha, o Lucas tá, tipo, muito... Ele não deixou o Theo ir lá atrás da Flávia. Gente! Vamos conhecer o Lucas primeiro, né? Primeiro precisamos conhecer ele um pouco melhor. Ele é pateta. Hum, ok. Olha, chegou uma ruivinha aqui. Marina Alves. Olha, é aquela esquisita que a gente viu. Será que foi uma das que a gente colocou no jogo? Eu já não lembro mais, mas ela é muito branca. Eu tô achando que ela é vampira e ela tá olhando pro Theo, hein? Será que ela é vampira ou é só a cor de pele que é branca, assim? Ai, ela odeia crianças. Ih! Já não deu certo, né? Odeia crianças. Eita! A gente descobriu que ela é maldosa e ela ainda brigou com a gente. Mas o Theo era muito de boa, né? Bom, vamos... Olha, o Lucas tá com outro carinho agora. Ok, vamos... Expressar admiração pela Cíntia. Vamos observar. O Lucas ficou olhando pro Theo, ó. O Lucas tá dançando e olhando pro Theo. Ih, gente! Hanna voltou do trabalho e ganhou 1.350. Ixi, que o Theo começou a ficar tudo com vermelho. Acho que tá na hora de ir pra casa, né? Vamos pra casa, Theo. Não deu boa a boate hoje, né? Acho que é porque a gente veio um pouquinho cedo demais, talvez. Seja por isso, né? Não sei. Olha! Ei! Quem veio aqui? Ah, tá. Essa é a Sofia. Eu achando que era a Silmara, a louca, né? Vamos ver como que a Sofia tá. Porque o Theo não tá muito bem, né? Aqui, apesar de tá tudo verdinho, porque de um lado tá verde, do outro tá tudo vermelho já. A Sofia tá tudo bem. Vamos tentar ir lá na casa dos meninos de novo? E depois a gente vai na casa das meninas. Onde é das meninas primeiro? A escola é idiota. Ó a Sofia. A Sofia veio com essa. A escola é idiota. Eu deveria começar a trabalhar e viver a minha vida. Eu posso nunca mais ir à escola? A escola ensina coisas importantes, Sofia. Ó, aumentou a responsabilidade. Vamos levar a Sandra? Vamos levar a Sandra junto. Chegamos! Eita, Sofia! Olha a cara da Sofia! Ela ainda tá passando por aquela fase barulhenta. E a Sandra? A Sandra tá passando ainda pela fase de ser chata pra comer, mas ok. Eita, que ele... Ele tá de cueca! Eita, olha o jeito que eles ficam andando em casa. Meu Deus! O Max não tá aqui não, gente. Eita, que tem alguém aqui. Deve ser ele. Aqui, ó. Ele tá jogando videogame. Eita, que todos eles estão vindo aqui. O Max chegou. Sofia? Sofia? Ah, o Max chegou. E passou reto. A Sofia vai dar oi pra ele. Ah, eu acho que eles estão bem agora. Com quem que a Sandra tá conversando? Eu só queria saber isso, né, Sandra? Tadinha! Ela ficou conversando sozinha. Coitada. E a Sofia tá ali dele conversar com o Max. Eles estão se dando bem hoje, né? Eles estão se dando bem. Treinar com o Max. Vamos treinar com ele, né? Pra ele ver que a gente gosta também e tal. Aí vamos tirar uma foto junto. Eita, que ela pediu pra abraçar e ele não gostou. Tadinha, olha ali. Ai, ela chutou o chão. Ah, eu acho que eu não vou mais vir atrás desse Max, não, né? Poxa. Tadinha. E assim, né? A Sofia também não precisa ficar correndo atrás de homem, né? Vamos combinar aqui. Vamos viajar de novo, Sandra. Vamos agora visitar as meninas, né? Da Boas Vindas. Quer dizer, é 11h30 da noite, mas tudo bem. Não tem problema, não. Aqui que elas moram, ó. Chegamos. Vamos ver quem são essas, ó. Tem a Laura Vieira. E a Emily Azevedo. Vamos dar oi pra elas. Sofia, é com você. Apresentação amigável. Apresentação amigável. A Sandra também. Ai, que bonitinhas. Eu gostei delas. Ai, bem mais legal, né? Do que ficar indo na casa daqueles lá. Bom, a gente já conheceu elas. Agora a gente pode ir pra outra casa, né? Vamos levar a Sandra de novo com a gente. A gente sempre levando a Sandra. Vamos ir lá na outra casa das outras meninas. Pra gente poder conhecer todo mundo. Que aí depois a gente faz uma festa e chama todo mundo pra conhecer melhor a galera, né? O que vocês acham? Beleza? E aí depois a gente monta o clube das garotas Tumblr. Por que que agora só tem ela aqui? Aqui, ó. Na Lobato. Então vamos na família Lobato. Apresentação amigável, né, meninas? Sandra também. A Sofia mal conheceu a menina. Eita, quem é essa? A Sofia mal conheceu a menina. Já tá contando sobre as paixonites dela. Olha essa. Uau, hein? Hum? Hian? Hã? Hã? Sei lá como é o sobrenome dela. Vamos conhecer ela também? Ai, a Sofia ficou feliz agora. Vamos lá. Contar uma piada sobre macacos. Bom, agora eu vou colocar elas pra irem pra casa. É isso, gente. Nesse episódio a gente conseguiu fazer bastante coisa. A gente conseguiu conhecer algumas meninas. Não conseguimos conhecer todo mundo que a gente colocou na série, né? Acabou que a gente nem conheceu as amiguinhas da Sandra que a gente colocou na série que era bem pequenininha, lembra? Acabou que a gente não conheceu elas porque foi muito corrido. Mas, estamos quase lá pra conhecer todo mundo. E aí sim, a gente vai poder fazer uma festa de arroba aqui. Deixem sugestões. O que vocês querem sobre os meninos. O que vocês acharam deles. Se vocês acharam que eles não foram legais. Que a gente não deve mais correr atrás. Do Lucas. O que vocês acharam? Se o Lucas quer mais do que uma amizade com o Theo. Ficou meio estranho, né? Comentem muito aqui embaixo. Não esqueçam de clicar muito no gostei. Porque realmente é muito importante, beleza? E ó, terça-feira tem mais episódio, hein? Eu te espero. E não esqueça da live. Sexta-feira, dia 10 de novembro. Às 6h30 da tarde. Deixa anotado aí. Porque a gente vai se divertir muito juntas, tá bom? Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!